Esse produto que você está vendo é o Atem SDI Pro ISO. Para você que já conheceu ou já ouviu falar do Atem Mini Pro ISO, esse aqui ele veio desse produto, porém muito melhorado. Ele não é só uma versão SDI, ele tem mais recursos. Então vamos dar uma olhadinha no site. Olha só que bonitinho aqui. Aqui, quatro entradas SDI, duas saídas auxiliares. Lembrando que uma saída auxiliar é diferente de uma saída PGM. Você consegue endereçar qualquer input por ela. Ok? O que mais? Eu tenho aqui essa USB-C e esse Atem Control. Por essa conexão eu consigo fazer um stream pela rede. E por essa aqui eu posso fazer gravação de até, de todos os inputs na verdade. Eu consigo fazer a gravação de todos os inputs e ele gera automaticamente um projeto para o software DaVinci, que você pode fazer um download gratuito adquirindo esse produto. Então, editar no DaVinci, você vai além de ter uma estação multicam, você vai poder fazer correção de cores e muito mais. Tudo o que você espera de um software de cinema. Agora, tem mais detalhes aqui. Aliás, entradas de áudio, entrada de áudio P2 e você tem o Multiviewer aqui. A possibilidade de você mandar para fora todas as entradas de visualização de corte. Então, o Multiviewer é muito, muito importante. Então, a gravação, você além de gravar, ter o Multiviewer, você faz o tradicional, que é o GC. Você continua tendo o GC. Chroma Key, Picture in Picture. Por sinal, você tem todos os controles de Picture in Picture e todos os controles de endereçamento das saídas. Tudo ao toque de um botão. E não bastasse os botões, você pode instalar o software gratuito da Blackmagic, que permite que mais cinco usuários simultâneos na rede auxiliem na operação. É muita vantagem e você sabe que esse produto você encontra na Sigma. Aqui você compra com garantia, suporte técnico e treinamento. Marque uma visita. Marque uma visita.